Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo de atualização, tá? Aqui pro canal algumas coisinhas aí que foram chegando e eu fui gravando, tá bom? Finalmente colocamos nosso espelho aqui no provador agora tá arrumadinho, bonitinho pros minis clientes tá bom gente? Espero que vocês gostem e vamos lá pro vídeo Gente, esse daqui também, tá? Dois babadô, eu trouxe assim pra fazer teste também, tá? Então tudo que é de novo assim eu pego pouco pra fazer teste, tá bom gente? Aqui ó, já estava fotografando, fazendo stories, tá? Então é assim que eu monto eu faço de vários jeitos, com cabide, sem cabide assim eu tava fazendo stories, mostrando ainda vou tirar algumas fotos deles individuais então é assim que eu monto, tá? Meu cenário, ó, aqui no chão mesmo e ponho meu pelinho, né? E pronto gente quando eu quero mudar, eu viro o pelinho eu ponho o outro papel de parede no chão pra dar uma diferenciada então é assim que eu faço Gente, vou mostrar pra vocês antes que eu esqueça porque já tem cliente vindo aqui buscar Ó, chegou esses kits de estutiãzinho com calcinha, tá? Ele é daqueles tipo nadador, tá vendo? E eu peguei um de cada tamanho, ó P, M, G só esses dois do GG e esses dois aqui a moça já tá vindo buscar Ó, tá vendo? É só trazer coisas que o pessoal pede igual eu falei no outro vídeo que sai Tá vendo? Ó Eu amei, gente Vou comprar mais Tecido muito gostoso, confortável Adorei Gente, mais atualização aqui pra vocês Ó, acabaram de chegar a reposição de lag, tá? Gente, se vocês soubessem um cheiro que tá dessas lag super cheirosas Ó Já fiz história mostrando pro pessoal, tá? Tavam me pedindo bastante cores azul e preta Essa rosa aqui eu trouxe de Pra trazer uma corzinha diferente, né? Aí eu trouxe reposição, tá? Já tô aqui, né? Nos meus trabalhos Cliente pediu fotinha de roupinha Aí eu já Já juntei essas duas peças aí com o quino mal O argentino do Homem-Aranha com a naninha Fazer aquela técnica super famosa Que se chama cross-sailor Né? Então, já montei a foto, já mudei E aqui, ó Outra novidade, tá? Pra vocês, ó Chegou Nosso espelho E aí quando meu marido Colocar ali Aí eu mostro pra vocês ele Tá? Já penduradinho Até que enfim, né? Chegou esse espelho, gente Meu Deus Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês, ó Resolvi comprar esse veneninho aqui, ó Pra bichos, tá vendo? É... Promete acabar com barata, mosca, traça Sabe? Tudo que a gente detesta, né? E aqui, como eu sempre falo nos vídeos Gente, surge mosca do nada Não sei da onde E ficar aqui, sabe? Eu acho super chato Aí eu comprei esse veneninho Depois eu vou falar pra vocês Se ele realmente é bom ou não Tá? Mas o cara falou assim Que esse... Um litro Dura uns quatro meses É só colocar nos cantinhos Assim, sabe? E borrifar também Com borrifador Sabe? Borrifar, fechar a loja E abrir outro dia Diz que é muito bom Vamos testar, né? Tomara que dê certo Gente, vim mostrar pra vocês também Essas máscaras que chegaram aqui, tá? Gente, olha isso Eu tô mega apaixonada, né? E lógico que essas aqui vão Eu vou vender mais caro, né? Porque aquela geneoprime ali, ó Eu vendo as cinco Essas aqui eu vou vender as dez Porque ela é toda charmosa, né, gente? Tecidinho, olha Tem esses detalhes aqui Aí tem a verdinha lilás Amarelinha Tem assim, ó Da Minnie, né? Tem da Barbie E essas aqui são adulto, né? Do branquinho Olha, gente Eu amei essas máscaras Aí eu vou colocar aqui na loja Pra vender Vamos ver se vai ter saída Tá bom? Eu amei essas máscaras Eu tô apaixonada Gente, vim mostrar pra vocês O que eu faço aqui Pra facilitar meu dia a dia, ó Como eu trabalho com papel cedo Não embrulho, né? Vocês já sabem Eu embrulho Quer dizer, eu dobro Os papéis Deixo assim, ó Ali atrás do balcão E também recorto Deixo assim, ó Tudo recortadinho Porque é bem mais fácil Na hora de embrulhar, tá? Então, pra facilitar a minha vida, né? Que isso aqui vem num rolo E isso aqui também Aí eu deixo assim, cortadinho E os papéis de seda já dobrado Aí é só pegar Né? Colocar roupinha Embrulhar Tudo certinho E bem mais Bem mais rápido Tá bom? Aí fica de dica aí pra vocês Gente, também fiz, ó Um pequeno pedido, tá? Acabou de chegar Eu nem etiquetei ainda, ó De cuequinhas Ó Gostei bastante das cores, sabe? Gostei do material Olha, gente, que legal Gostei bastante E aqui É... Calcinhas também Ó Simplesinha, sabe? Calcinha de algodãozinha Lisa Não comprei estampada, ó Gostei muito das cores Eu amo essas cores Esses tons Gostei bastante desse pedidinho Agora já tem aqui Um estoquezinho de Cuequinha e calcinha E meia eu já tenho lá, tá vendo? Faltava só esses itens Pra completar Gente, já é outro dia As máscaras acabaram Essas aqui já são Outras reposições Mas dessa vez Eu pedi agora De menino, tá? Só veio essa aqui De menina Então, ó Vários personagens, tá? Tecido diferente Aí eu vim aqui Mostrar pra vocês Esse vlog, né? Tudo junto Pra ficar um vlogzinho Legal aí Com bastante conteúdo Tá bom? Chegaram essas aqui, ó E essa única aqui De menina Tá bom, gente? Gente, mais uma atualização Aqui pra vocês Chegou minhas Bozinhas personalizadas, tá? Essa aqui é a parte da frente, ó A logo fica perfeita Eu fiz uma azulzinha E fiz na rosa Ah, essa aqui é a parte de trás, ó Tá? Uma logo grandinha Gente Fica perfeita Olha, não fica aquele borrado Eu achei linda Simples E Bonita, assim Pra andar, né? Vim trabalhar com ela Toda no Trabalhada Na Borboleta Kids Eu gostei bastante Achei elas levinhas, ó Vou deixar aqui O contato Pra vocês, ó Fiz aqui Nessa loja, tá? Então, mais uma atualização Aqui pra vocês Aqui nesse vlog gigante Que eu tô fazendo Tá bom? Pronto, João Gente, é hoje que o espelho sai Pronto, gente Finalmente Espelho colocado O meu provador Ele tá assim Tá, ó Então Aqui eu vou ter que dar uns retoquezinhos De tinta, né? Aqui meu esposo colocando Acabou sujando Mas Pelo menos ele já colocou O raio do espelho, gente E aqui As borboletinhas Pra pendurar a roupa Esse puffzinho Pra as crianças Colocarem, né? As roupinhas também E a nossa cortina E a nossa cortina, ó Graças a Deus Aqui pelo menos Tá Tá mais completo Né? Agora sim Não vou ter mais É... Não vou passar mais vergonha Referente ao espelho Tinha gente que vinha aqui Só que não tinha espelho Então eu ficava com vergonha, né, gente? Agora Tá completo em um provador Aí depois eu vou Vou colocando Algumas coisinhas aqui Não sei se eu Colocar alguma coisa aqui Nessa parede Algum quadrinho Alguma coisa Mas aí Depois eu vejo isso O importante Era o espelho mesmo Né? Agora tá Completo Gente Espero que vocês tenham gostado Tá? Dessas atualizações Qualquer dúvida Só mandar aí nos comentários Tá bom? É... E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Quando eu for Tendo mais atualizações Quando eu for acumulando mais Coisinhas aqui Pra mostrar pra vocês Eu vou guardando, tá? E jogo tudo de uma vez Que aí não fica É... Um vídeo tão curto, né? E nem tão longo também Tá bom? Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau